Ela vem queimando o cu, ela vem queimando o cu, vem me bater no cu Ela vem queimando o cu, ela vem queimando o cu, e a partir desse momento, tá cair em um buru É mais e menos de momento, é mais e menos de um buru Olha o tamanho dessa rave, ela joga na cara Olha o tamanho dessa rave, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do estampado